Olá, o segundo, hein? Que maravilha! E não é qualquer segunda, né? Afinal, hoje à noite, nós iniciamos o workshop. Qual o nome do workshop? Tire seu curso online do papel. Então, hoje à noite a gente começa, mas antes eu quis dar uma passada aqui com vocês nessa live, porque muita gente que me procura para construir o seu curso online tem bastante dúvida se o seu curso online realmente teria uma boa procura no mercado, se aquilo que você quer ensinar de fato existe uma demanda, de fato venderia, de fato despertaria a atenção das pessoas. Então, boa tarde, professor Ítalo, boa tarde, pessoal que vai chegando. E aí eu vou dizer o que vai rolar aqui nessa live. Até vou pegar o meu rascunho aqui, ó, que eu preparei pra vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar bastante aí se será que o seu curso online vai ter uma boa demanda de mercado, será que o curso que você quer criar realmente tem mercado. Vou dar alguns recados importantes pra vocês e no final eu vou reforçar como vai acontecer esses quatro dias de workshop gratuito que eu vou fornecer pra vocês a partir de hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. É muito comum do pessoal que está vindo pro mercado digital ou até saibam vocês, pessoas que já estão no mercado digital, de pensar assim, poxa, eu quero construir um curso online nesse tema aqui, com esse assunto, com esse foco. Será que isso tem demanda? Será que isso tem interesse? Será que isso de fato vende? E aí a gente vai conversar agora um pouquinho sobre os principais erros que as pessoas cometem nesse aspecto, tá? E aí você vai escrever aí se você está cometendo esses erros ou não. E aqui o objetivo disso é te falar que se você está cometendo esses erros, dá tempo de voltar atrás, tá bom? Então, o primeiro grande erro que as pessoas cometem quando vão decidir criar um curso é não escolher bem o tema ao qual elas vão ensinar. A maioria das pessoas tem muitos conhecimentos, tem experiências e sabe que poderia sim criar um curso pra ensinar outras pessoas aquilo que sabem, né? Beleza, até aqui tudo bem. Mas a pessoa não faz um filtro, não faz um processo de escolha. E aí a maior parte das pessoas querem ensinar tudo num curso só. Não, eu vou ensinar tudo a esse respeito nesse meu curso, ele vai ser bem completinho. A pessoa vai comprar, ela vai assistir todas as aulas e ela vai ter resultado. É quem te falou isso? Então, até é bom eu trazer aqui um exemplo recente de uma pessoa que veio atrás de consultoria individual e é um especialista na área de copywriter, um grande especialista na área de copywriter e ele quer criar uma formação, né, de copy, né, pra você entrar lá, aprender a ser um copywriter profissional. E conforme eu ia fazendo as perguntas, eu percebi que ele tava querendo se ensinar muita coisa num curso só. Eu falei, escuta, por que que você tá querendo ensinar tanta coisa num único curso apenas? Não, por que eu quero que o meu curso seja o curso mais completo, porque o curso do fulano de tal não ensina isso, o curso do fulano de tal não ensina aquilo. E aqui eu quero que eles saibam tudo isso, se aprofundem num nível, assim, extraordinário. Eu falei, legal, a sua intenção é maravilhosa. Só que você tem que entender que o seu aluno, quando ele compra o seu curso, ele não tem apenas o seu curso pra fazer na vida. Ele tem a casa, ele tem, às vezes, o emprego, ele tem, às vezes, outras funções, ele tem, às vezes, outros cursos. E, tem mais, quando você coloca vários assuntos pra serem abordados, vários temas pra serem abordados num curso só, além do curso não ter ali começo, meio, fim, o pessoal que tá falando que tá sem som, vocês estão me ouvindo? Eu? Até agora ninguém reclamou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? A Mônica tá falando que tá sem som, mas até agora ninguém reclamou. Tá sem som ou tá com som? Alguém coloca aí pra mim, por favor, além da Mônica? Talvez seja o seu celular, Mônica. Aumenta o volume aí, que talvez seja o seu celular. Obrigada, pai presente. Então, vamos lá, vamos retomar aqui o nosso assunto. Então, quando você cria um curso com um tema muito extenso, e quando você cria essa jornada muito grande, o que que acontece? As pessoas não dão conta de chegar até o final. E se elas não dão conta de chegar até o final, isso é um baita de um problema pra você. Por quê? Elas não vão conseguir ter resultados, elas não vão conseguir entrar em prática, porque é muito mais complexo. Você, digamos assim, tornou aquela jornada com aquele tema muito grande, muito complexo pra pessoa. E aí ela desiste. E isso é péssimo pra você, gente. Isso é péssimo. Sabe por quê? Se o seu aluno desiste do seu curso online, ele não vai falar bem do seu curso. Ele não vai te indicar. Ele não vai comprar outros cursos online de você. E você não tem prova, você não tem depoimentos que o seu curso de fato é bom. Entendeu? Então, o que eu defendo, primeiro erro que as pessoas cometem, não queiram complicar demais a jornada de aprendizagem dos seus alunos. Pra você chegar até o ponto onde você chegou, acredito eu que foram muitos anos de estudo, foram muitos anos de experiência, escreva sim ou não aí nos comentários. Foi muito empenho, foi muita dedicação. Eu, por exemplo, já trabalho há 11 anos com educação à distância. Já crio cursos online há 10 anos. Então, imagine se eu quisesse ensinar esses 10 anos de vivência, de experiência em apenas um curso. Gente, eu ia, assim, sobrecarregar vocês de conteúdo. Então, a melhor decisão é, primeiro, você entender que o seu aluno não vai ser especialista como você pra ter um resultado. Talvez, se ele conseguir o imprecedível daquele conhecimento seu pra conquistar o resultado, já está ótimo pra ele. Ele não precisa ter o mesmo nível de conhecimento que o seu em apenas um curso só. Ele não precisa ser, sair dali, sabe, arrebentando o pau da barraca, como a gente diz aqui no interior. Ele precisa ter o resultado. Então, eu sempre falo assim, eu não quero que os meus alunos saiam do meu curso como designers de aprendizagem, ou como especialistas em experiência de aprendizagem. Não é esse o foco. Você vai sair do meu curso com o seu curso online estruturado. E pra isso, eu sei o que você precisa fazer. O resto, você vai, assim, se você gostar dessa área, você vai se aperfeiçoando, entendeu? Então, parem de querer criar aquele curso que a gente chama de curso Titanic. Que é aquele curso que parece que não tem fim. É enorme. E o curso Titanic, ele naufraga, ele não dá certo. Então, a melhor opção, nesse caso, é você entender um problema que o seu público está passando. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sei que muitos de vocês estão aí, ó, talvez há um tempão, estudando marketing digital, compraram cursos, participaram de treinamentos com a esperança de aprender a criar o seu produto digital. Seja o seu curso, sua mentoria, o seu treinamento. Se você está passando por isso, escreva sim ou não aqui nos comentários. Só que, sim, 99% desses cursos, eles te ensinam o quê? A vender. Eles não te ensinam a criar o seu produto. No máximo, o que eles te ensinam é gravar e editar. Mas isso é uma pequena parcela, mas é uma pequenininha de uma parcela da concepção, de fato, de um produto digital. Ou seja, um curso, um treinamento, uma mentoria. A gravação e edição é 1% do processo. 99% do processo, que é você organizar as suas ideias, entender o que você quer ensinar, como você quer ensinar o passo a passo, ninguém te ensina, tá bom? Então, eu sei que existe esse problema. Sabendo disso, o que eu fiz? Bom, eu vou, de acordo com a minha experiência, de acordo com o meu conhecimento de 10 anos, ajudando empresas profissionais a transformarem os seus conhecimentos em cursos online de sucesso, com experiências de aprendizagem impactantes, eu vou ajudar esse público a resolver esse problema. Você vai sair do meu curso com o seu produto estruturado, sabendo exatamente o passo a passo do que você vai ensinar no seu curso, e ainda com o conhecimento necessário para produzir, que é gravar e editar. E você só vai para a gravação quando você tiver todo esse passo anterior. Então, ao escolher esse tema, ao entender o problema que vocês passam, e tem gente aqui que está passando por esse problema, eu escolhi um tema. Então, dentro do nosso treinamento, seu curso online no ar, a gente te ensina a transformar o seu conhecimento, estruturar o seu conhecimento em um método de ensino que você vai vender como curso, mentoria, treinamentos online. Esse é o problema que eu resolvo. Ligia, você ensina a marca digital? Não. Ligia, você ensina a posicionamento de redes sociais? Não. Você ensina a editar no YouTube? Não. Esse é o problema que eu resolvo. E por ter esse problema muito bem especificado, esse é o tema principal do meu curso. Então, eu poderia ensinar a vocês milhões de coisas nessa questão de experiência, de aprendizagem, de transformar o seu conhecimento em um produto digital. Mas eu escolhi um problema. Então, esse é o foco do meu curso. Os meus alunos saem de lá com o seu curso online estruturado, pronto para ser gravado. Eles sabem todo o processo, do início ao fim. E tem pessoas que chegam com uma baita insegurança, que nem elas acreditam que elas vão conseguir, e elas saem de lá com o curso estruturado. Então, para que você quer resolver vários problemas em um curso só? Tem gente que me procura e fala assim, eu vou ensinar desenvolvimento de carreira. Eu, tá, mas desenvolvimento de carreira em relação a quê? Qual é o problema que você resolve? Ah, a pessoa decidir que carreira está muito ampla ainda. Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser. Para você, como especialista, porque você vai ter uma clareza absurda do que você quer ensinar, e para o seu público. Então, hoje as pessoas que vêm para o nosso curso, sempre falam, nossa, eu estou procurando um treinamento como esse há muito tempo. A maioria só ensina a vender, ou só ensina a posicionamento, mas não ensina como criar o produto. E sem o produto, você vai vender o quê? Você não vai vender nada, né? Não é mesmo? Então, as pessoas já vêm sabendo o que vão aprender, com a expectativa alinhada, entendem que é aquilo que elas precisam. Então, faz essa reflexão. Será que você está querendo resolver muitos problemas ao mesmo tempo? E focar em um tema, em um problema, vai ser muito melhor. Se o seu aluno tiver vários problemas, você vai criar diferentes produtos. para cada produto que você vai entregar, você vai resolver um problema diferente. Combinado? Agora, vamos falar do próximo passo. Como que você sabe se aquilo que você quer ensinar realmente tem demanda de mercado? E aí, eu queria a participação de vocês aqui. Escreva nos comentários o que vocês gostariam de ensinar num curso online. O que é do seu conhecimento aí você gostaria de ensinar num curso online? Escreva aqui nos comentários que eu quero participar com vocês. Vou falar do meu caso especificamente. Então, eu já trabalho, eu já tenho, eu trabalho com ensino à distância desde 2010, que eu falei para vocês. Mas que eu tenho a minha empresa ajudando infoprodutores, pessoas que querem criar seus próprios cursos online desde 2016. E lá em 2016, eu vi que esse mundo de vendas de cursos online estava em ascensão, mas que havia ainda uma ascensão maior para acontecer. Mas, como todos vocês, eu não tenho bola de cristal, não sabia que teríamos uma pandemia. Não é mesmo? Mas tivemos a pandemia e qual foi a área que mais cresceu no mundo durante a pandemia? A área de educação à distância. E dentro de educação à distância, nós temos o nicho de vendas de cursos online. Então, dentro de educação à distância, por exemplo, para faculdades, para empresas, não é mesmo? Para escolas. Mas, a área que mais cresceu do nicho de educação à distância foi o de vendas diretas de cursos online. Para vocês terem noção como 2020 foi tipo uma explosão mesmo. Então, só isso, só isso me dava o indicativo que realmente eu tinha uma demanda reprimida de pessoas que queriam criar os seus cursos online e não sabiam nem por onde começar. Mas aí, eu não pesquisei antes? Imagina que eu não fiz isso, né? Claro que eu fiz isso, né? E agora eu vou aqui conversar, eu vou ler os comentários de vocês e cada pessoa que foi escrevendo, eu vou dizendo alguns formatos que dá para a gente, cada um dos pilares para você saber se o tema que você quer ensinar realmente tem mercado ou não, tá bom? Vamos lá, deixa eu começar aqui a participação da Cida, que ela é técnica em estética e gostaria de ensinar nessa área. Então, vamos lá, Cida. Um dos primeiros pilares que a gente tem que eu ensino, né? Para você escolher o tema e saber se o seu tema vai ter demanda de mercado é em relação à afinidade. Você tem que ter afinidade com aquilo que você quer ensinar. Então, você é técnica em estética, aí vai uma pergunta para você, Cida, e para todo mundo que colocou aqui nos comentários. Você tem afinidade com aquilo que você quer ensinar? E a afinidade, ela está muito relacionada ao propósito. Eu tenho, assim, convicção que eu amo ajudar as pessoas a tornarem seus conhecimentos acessíveis. Eu sei que quando você torna o seu conhecimento acessível por meio de cursos e aulas online, eu não transformo só a sua vida. Eu te ajudo a transformar a vida de muitas pessoas. Então, eu tenho paixão por isso, porque eu sei que o conhecimento pode transformar a vida, sim. Então, isso é o meu propósito. Então, eu tenho muita afinidade de ensinar isso. Eu amo. Eu sempre estou buscando conteúdos novos. Participo de cursos nos Estados Unidos. Compro cursos online de especialistas australianos, por exemplo. Eu estou sempre me inovando. E aí, Cida, você tem afinidade? E por que a afinidade é tão importante, galera? Porque por mais que aquilo que você queria ensinar tenha uma demanda e tenha muito dinheiro ali envolvido, se você não tiver afinidade, você não sustenta aquilo por muito tempo. É um negócio que você vai ter esforço, vai ter energia, mas não vai ter fôlego para continuar. Você vai querer parar. E, na realidade, hoje, talvez você esteja buscando só obter uma renda com o curso online. Mas, à medida que você for vendo tanto que é maravilhoso essa área, tanto que os seus ganhos são bacanas, não estou falando só de volume, mas estou falando quando as coisas estiverem automatizando e você vê que aquilo ali vale a pena, você vai transformar isso num negócio. E para transformar um negócio, você tem que ter afinidade. Então, esse é o primeiro pilar do método acordo, que é o método que eu ajudo as pessoas a escolherem o tema do seu curso online. E aí, Cida, que bom que você tem afinidade nessa área, porque, primeiro pilar, você já está aí de acordo. Área de estética, Lidia, tem mercado para a área de estética? Tem mercado na área de estética. A gente tem uma pesquisa aqui, pessoal, que mostram as áreas que tiveram mais procura por cursos online. E a área de estética é uma delas. Principalmente, se você for ensinar técnicas que vão ajudar as pessoas a obterem uma renda. Então, a área de estética, sim, é uma área ótima. Mas você tem que escolher ali, dentro da área de estética, o que você ensinaria de forma mais específica, sabe? Qual técnica mais específica. Ou você mesmo criar o seu método, que é o que eu sempre defendo. Quando você cria um método, você tem muito mais força de mercado. Vamos ver aqui, a Mônica Rocha, ela quer ensinar língua portuguesa e literaturas. Ótimo, Mônica. Ótimo mesmo. E aí, a gente vai para o segundo pilar aqui que eu ensino, que é o do conhecimento. Você ter conhecimento. E aí, eu não estou falando conhecimento só teórico ou acadêmico, mas principalmente prático. Tá bom? Então, quando você alia o seu conhecimento teórico, acadêmico com prático, você tem uma tríade perfeita. É muito mais você ter realmente praticado aquilo no sentido de ter trabalhado com aquilo, entendeu? Aí, Mônica, é o seguinte, está muito amplo, tá? Você tem que especificar melhor língua portuguesa e literaturas para quê? Preparatório de Enem? Para concurso? Para, sei lá, para amantes da língua portuguesa? Estou chutando aqui. E ainda se, por exemplo, se você falar, não, Lidia, eu gostaria de ensinar língua portuguesa e literaturas para concursos. Qual concurso? Entende? Tem dezenas, centenas de concursos. Tem concurso, sei lá, para a polícia, para a juiz, para não sei o quê, porque quanto mais específica você for, mais você vai chamar o público certo e mais você vai diferenciar dos seus concorrentes. Vou dar um exemplo aqui muito rápido para eu seguir nas outras pessoas que comentaram de uma aluna que a gente teve que ela também queria ensinar mais língua inglesa. E olha quantos cursos online nós temos de inglês aí no mercado. Nossa, dezenas, não é mesmo? Como que ela se diferenciou? Como ela é professora dos pilotos e aeromoças da Azul Linhas Aéreas, ela criou um curso online de inglês para profissionais aeroportuários. Olha que maravilha, minha galera. O pessoal trabalha lá no aeroporto às vezes não sabe nem falar inglês, vem o passageiro ali falar algumas coisas e ele não entende ou é até pedir algumas coisas para o passageiro, né? Então, ela criou esse curso de inglês que é super específico, que tem termos específicos e está chamando muita atenção aí para o pessoal de aeroportuários. Bacana? Vamos continuar aqui. A Nena, eu quero ensinar várias técnicas de artesanato. Sou artesã há mais de 20 anos. 29 anos. Nena, então vamos lá. Eu vou aproveitar que a mesma resposta que eu dei para a Mônica está muito amplo, várias técnicas de artesanato. Tipo, você tem que escolher uma, aquela que você faz muito bem e aquela principalmente que você tem grandes resultados, que aí é o terceiro pilar da metodologia que eu criei para ajudar vocês a escolherem o tema do seu curso online. E aí, como assim lide a resultados? Eu tenho resultados, eu vendo, as pessoas me procuram, mas dentre todas as técnicas que você já sabe, ou Nena, qual é aquela que tipo assim, as pessoas te tem como referência? Aquelas que as pessoas assim, nossa, quer fazer, eu estou chutando, tá? Uma roupa de crochê, aquela bonita, tipo essas daqui que eu estou, procura a Nena. a Nena é especialista, ela é diferenciada, é essa técnica aí que você vai ensinar. Porque quando você fala várias técnicas, tipo, é muito amplo, você vai ter que escolher uma, aquela que você tem maiores resultados, aquelas que as pessoas te elogiam, te indicam, sempre te procuram, porque você é referência nela e dessa técnica, se você tiver afinidade o suficiente, é essa técnica que você vai ensinar num curso online, tá bom? Vamos ver aqui, a Maria Cláudia quer montar um curso para alunos de pós-graduação na área de metodologia científica, e ainda a Maria Cláudia é nossa aluna, né, Maria Cláudia? Olha só, eu acho muito bacana, porque a Cláudia, quando ela começou com a gente, ela não estava tão específica assim no que ela queria ensinar. Ela falava, menina, eu quero ensinar a fazer TCC, então, não sei o que, eu falava, meu, é muito amplo, né? E olha só a mudança que já teve, que parabéns, Maria Cláudia, que alunos de pós-graduação na área de metodologia científica é muito mais específico, é muito mais assim, nichado, e isso é ótimo, parabéns para a sua evolução, tá, Cláudia? Gostei bastante de ver sua resposta aqui. Quero ensinar a ter ar de pregos, a Nina está falando, bacana. O João Luiz, quero montar um curso de desenho. Olha, João Luiz, vou retomar tudo que eu já falei até aqui um pouquinho, tá? Desenho também é muito amplo. Qual técnica do desenho você quer ensinar? Pensa que você tem que ter afinidade, você tem que ter conhecimento e resultados. E aí, eu já vou falar do quarto pilar aqui dessa metodologia, que é entender a demanda de mercado. Existem ferramentas hoje na internet que eu ensino para os nossos alunos para você pesquisar e validar se o tema que você quer ensinar realmente tem uma demanda de mercado. Então, foi por exemplo o que eu fiz quando eu queria resolver esse problema de vocês. Quero criar um curso, já estou estudando ou já comprei cursos ou já tentei criar o meu curso, só que o negócio não sai do papel. Eu estou confusa aqui como estruturar realmente um curso online impactante que vai assim valer a pena as pessoas comprarem. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisar a demanda, João Luiz. Aí tem ferramentas ótimas como, por exemplo, Unsour the Public, como o Google Trends, como a própria Hotmart, como você pesquisar no próprio buscador do Google por cursos semelhantes. E o que eu vi na minha área e aí vai ser para você, tá? Eu vi que não tinha ninguém ensinando isso, que ninguém tinha essa sacada. Tem muitos cursos que te ensinam a criar cursos online, mas na realidade a pessoa só está te ensinando a gravar e editar. Ela não está te ajudando a você estruturar um método, ela não está te dando os alicerces que vão sustentar o seu curso e que vão fazer as pessoas de fato olharem para ele e falam, cara, esse aqui é diferente de tudo que eu já comprei. Então, gente, é o que eu sempre digo, tá? Por que eu vi que tinha demanda para o meu mercado? Porque você pode ter o melhor celular, você pode ter a melhor câmera do mundo, mas se o seu curso tiver uma metodologia ruim, não estiver bem estruturado, não estiver bem organizado, a experiência de aprendizado do aluno estiver confusa, nem a melhor câmera do mundo, aquelas cinematográficas salvam o seu curso. Agora, um curso bem estruturado, com uma metodologia bem organizada, uma experiência de aprendizado diferenciada, aulas didáticas, que é o que eu ensino, você pode ter, no início, até uma câmera ou um celular mais simples, mas é isso que vai fazer a grande transformação do seu curso. Então, João, você pode pesquisar aí na internet, cursos online de desenho e ver os seus concorrentes, entra nos perfis deles, entra lá no Google Trend e pesquisa, porque se tiver uma boa procura, significa que tem demanda, entendeu? E aí, como você vai se diferenciar dos seus concorrentes, é o que eu já vou falar já já. E aí, gente, vocês estão gostando da live? Olha, estou amando essa participação aqui de vocês, a Leide, vai ser a última que eu vou responder aqui, tá? Para a gente continuar a live. Leude, desculpa, Leude, sou cabeleireira e quero ensinar nessa área mechas ou alisamentos. Olha, gostei, Leude, porque você está mais específica. O pessoal da área de beleza, especialmente de cabeleireiros, é um público que, assim, faz de tudo, né? Dentro dessa área. E aí, é muito comum vocês terem dificuldade de especificar o que que vocês vão ensinar de fato na área aí de cabelos, né? E aí, só retomando, pega aquilo que você tem maior afinidade, que você tem conhecimento prático, aquilo que as pessoas te indicam e você é referência, sei lá, tem 10 salões na sua cidade, mas, para fazer mechas, você é referência, o pessoal sempre te indica, você é diferente ali da galera, é esse tema. Você tem demanda? Tem demanda, a área da beleza é uma área que dificilmente aí o pessoal fica sem comprar, o pessoal consome bastante, consome bastante cursos online. E, por último, quais resultados, quais são os objetivos de aprendizagem do seu curso? Então, Leona, se você for ensinar mechas, são mechas, se você for ensinar alisamentos, são alisamentos, não confundem as duas coisas, porque são objetivos diferentes completamente, tá bom? E todos esses pilares, gente, afinidade, conhecimento, resultados, demanda e objetivos de aprendizagem, fazem parte do método acordo, que é um dos métodos que eu tenho para ajudar as pessoas a criarem seus cursos online e eu tenho convicção por mais de 100 cursos que eu já criei na minha vida e mais de 70 cursos só nesse mercado de vendas de cursos online que esse processo funciona. Então, um dos primeiros passos é você fazer essa escolha do seu tema, do seu curso online e é exatamente esse primeiro passo que eu vou ensinar hoje com mais detalhes, com mais aprofundamento, com mais exemplos, com ferramentas inclusive para vocês na primeira noite do workshop tira o seu curso online do papel. Quem aqui quer tirar o curso online do papel coloca eu aqui nos comentários. Galera, essa aula ela é gratuita, talvez você se inscreveu, talvez ainda não. Ela vai acontecer às 20 horas hoje lá no YouTube, tá certo? Eu vou apresentar ali os primeiros erros que as pessoas cometem e tal, e assim, talvez você esteja cometendo esses erros e não se deu conta. Aqui eu só falei de um deles, tá? Que tá relacionado à escolha do tema, mas existem outros que as pessoas acabam assim, fazendo e não tirando o seu curso online do papel. Também, eu vou mostrar para vocês essa metodologia que eu acabei de mostrar, que é um dos primeiros passos para você destravar na criação do seu curso online, quer escolher um tema que realmente tenha demanda de mercado, que as pessoas queiram aprender, que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, é isso que eu tô procurando. Então, eu vou ensinar essa metodologia para vocês, vocês vão sair de lá com atividades, vocês vão sair de lá com surpresinhas bem bacanas, tá bom? participem, porque quem ficar até o final vai ter uma oportunidade incrível de, inclusive, ganhar um prêmio relacionado à escolha do tema. Não vou dar spoilers agora, se você quer saber, você vai lá para a aula hoje à noite, tá bom? Amanhã, a gente vai falar do passo a passo para estruturar o seu conhecimento em um curso online de sucesso. Eu vou mostrar todo o processo que eu faço aqui e não só que eu faço para outros especialistas, mas que eu ensino os meus alunos a fazerem que eles conseguiram resultados e conseguiram estruturar o seu curso online e tirar ele do papel. Tanto conseguiram que na quarta-feira à noite alguns deles estarão comigo também às oito horas da noite lá no YouTube para contar a experiência deles para vocês, para vocês saberem se vale a pena, se não vale, se é só lorota minha ou se não, se realmente o que eu ensino dá resultado. Na quinta-feira à noite eu vou abrir inscrições para a oitava turma do nosso treinamento seu curso online no ar. E aí eu vou dar mais detalhes na quinta-feira, tá gente? Eu não vou explicar agora tudo que envolve o treinamento, participa, você não precisa estar na turma, você não precisa comprar o treinamento para participar do workshop, você pode participar gratuitamente, não tem esse compromisso mesmo, porque ali você já vai sair com muita informação bacana e principalmente prática que já foi comprovada, já foi testada na construção de mais de 70 cursos online e mais de 30 nichos diferentes. Então, participe, você não tem nada a perder, não é mesmo? E na quinta-feira também eu vou ensinar como vocês criam roteiros para aulas gravadas e também como você faz uma aula mais interativa que vai ali proporcionar interações diferenciadas para os nossos alunos. Tá bom? Vamos lá, hein galera? E você que vai participar aí do workshop também, você vai ter a oportunidade de perguntar, de tirar as suas dúvidas tanto ao vivo comigo, tanto nos grupos de WhatsApp, vai ter momentos de tirar dúvidas. Nesses quatro dias eu vou abrir alguns dias ali, alguns horários específicos só para quem estiver nos grupos de WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês e dar ali a minha consultoria gratuita. Olha só, aí só respondendo esse último comentário aqui que eu não sei, eu construindo sonhos, né? É da área de construção civil e está com muita dificuldade em criar o seu curso. eu entendo principalmente quem é dessas áreas que são muito técnicas, né? Tem muito conhecimento técnico, o pessoal fica com bastante dúvida, a gente tem muitos clientes tanto da área de construção civil, eletricistas, diferentes áreas técnicas que a gente conseguiu ajudar. Porque quando vocês têm o processo na mão, vocês veem que é muito mais fluido do que vocês imaginavam. Então, participe hoje do workshop que eu tenho certeza que ele vai ser a luz no fim do túnel que você está procurando para começar a criar o seu curso online do Zé. Bom, meus queridos, minhas queridas, muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. Gostaram da nossa live? Escrevam sim ou não aqui nos comentários. Você que está assistindo a gravação, muito obrigada também por me ouvir até agora e eu aguardo vocês hoje à noite. Antes de eu encerrar, alguém tem mais alguma dúvida? eu gostaria de eu esclarecer aqui. Vamos lá, tem mais um minutinho para ajudar vocês. Galera, então, só últimos recados sobre o workshop. Vá com o seu caderninho se você gosta de escrever. Vá com ali o seu celular se você gosta de anotar no celular e esteja totalmente entregue a este momento, tá bom? Desmarca aí alguns compromissos que você tem. Desliga a televisão, desliga as redes sociais. E para estar ali, isso aqui é para vocês. Olha, não tem certificado, galera, é um curso gratuito, né? Não tem certificado. A gente só dá certificado para os nossos alunos dos nossos treinamentos pagos, tá bom? Olha, Cida, muito obrigada por elogiar a live. Obrigada aí para o pessoal que participou, que disse que gostou da live. Muito obrigada e se vocês gostaram de hoje à noite, vocês vão amar. Eu tenho certeza. certeza disso. Ensinar maquiagem ainda é válido? É válido. Principalmente se você tiver um método diferenciado e eu vou falar disso aqui durante os quatro dias desses encontros no workshop. Tire seu curso online do papel, tá bom? Esteja lá comigo, pessoal. Muito obrigada. Ótima tarde e às 20 horas estarei lá com vocês. Espero vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.